Pela primeira vez, Goiânia terá a Semana de Prevenção e Enfrentamento às Drogas. A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos será responsável por realizar palestras em escolas, visitas educativas, com o principal objetivo de atingir com informação os jovens que hoje são alvos de traficantes. Será uma verdadeira força-tarefa contra a venda e o uso de drogas. Os líderes de bairros e os conselhos comunitários de segurança, os CONSEGS, também estão juntos nessa primeira semana de enfrentamento às drogas. A Rosineide é presidente do CONSEG, da região sudoeste, onde tem sete bairros incluídos. E fala pra gente como é hoje a realidade dessa região, que tem aí cerca de 30 a 40 mil pessoas. É assim, já teve mais crítico, melhorou muito. A gente tem uma parceria muito interessante, tanto com a Polícia Civil, quanto com a Polícia Militar. E está se desenvolvendo muito essa questão da importância de unir a comunidade, a comunidade está mais presente. E as polícias, a gente tem observado essa mudança, a Secretaria de Segurança Pública tem promovido essa aproximação das polícias com a comunidade. E tem facilitado muito e ajudado muito. Porque a gente leva, tanto ao delegado quanto ao comandante, as questões pontuais dos problemas que surgem nos bairros. Primeira vez que a gente tem isso aqui em Goiânia, primeira vez que os CONSEG são convidados a participar. O doutor Fernando dando um apoio extraordinário pra gente, fez várias reuniões antes da semana, orientou, pediu ajuda. Então, isso é muito importante. Nos últimos seis meses, a DENARC apreendeu três toneladas e meia de drogas em Goiás, além de carros e armas de fogo apreendidos. Mais de 2.200 munições foram retiradas de circulação. Mas, apesar disto, Goiânia ainda é rota escolhida pelos traficantes. Um motivo a mais para a valorização de eventos contra as drogas. O traficante é bastante voraz. Ele busca os nichos de mercado, a traficância dele em todo lugar. Então, ele vai buscar mais onde há pessoas mais fáceis de serem cooptadas e trazidas para esse contexto do tráfico. Então, são jovens vulneráveis, às vezes, pela classe social, em escolas, são adolescentes, que estão naquela fase de transformação. Aí que eles buscam nicho de mercado, onde eles atacam de forma covarde essas pessoas que estão mais vulneráveis. Então, a gente vai tentar mobilizar o máximo da sociedade para disseminar a informação útil e necessária para todos no que tange aos efeitos deletérios da droga.